Escola do Rinoceronte Voador O fantasma acha divertido o que faz Ele se acha um gênio, mas não é muito capaz Eles não imaginam com quem estão se metendo Eles nem imaginam Pois tudo pode acontecer Pode tudo Do Rinoceronte Voador Você precisa conhecer Conhecer Do Rinoceronte Voador Pois tudo pode acontecer Do Rinoceronte Voador Silêncio! Pré-Histérico Eu não sei por que a gente ainda vem aqui nesse lugar Sabe sim, Marcos A escola depende da gente Quem mais vai enfrentar o fantasma? O diretor Mulligan? Bom dia, diretor Mulligan! Bom dia, crianças! Fui uma confusão e tanto aquela do outro dia, não foi? Eu não faço a menor ideia do que está falando Billy Eu vou repetir o que disse Não existe nenhum fantasma Esta escola é limpa É muito limpa É, não graças a você Viram o que eu disse? O cara não aceita Estamos sozinhos Nós contra ele Airside Voador Anda, Marcos Vai se atrasar para a aula Ráticos! Por que está tão quente aqui? Parece um forno Só quero deixar bem aquecido, fantasma Pare com isso É Eu não preciso de você para fazer isso Eu tenho isto aqui Um aparelho capaz de transformar os componentes moleculares básicos de qualquer ambiente em tudo o que eu quiser É uma beleza, Air Eu já disse para não me chamar de Air Eu sou o fantasma Meu perdão, fantasma Fantasma! Eu não sei por que tirei você do esgoto fétido e te dei a capacidade de falar Acho que é porque falar sozinho pareceria loucura Isso não seria legal Mas você não acha que é sofrimento demais? Se não fosse por aquele C que você tirou há muitos anos Você estaria conquistando um mundo Um dono de indústria dirigindo um carro importado O que acha? Puxa vida, eu dono de indústria Isso mesmo Em vez de estar preso aqui Ressentido e triste Doente pela falta da luz solar Então, como vai se vingar hoje? Uma tempestade na aula de história? Um verme gigante na educação física? Um maremoto em ciências? A ciência, meu bichinho Minha lição de hoje se dará em etapas O quê? Estou trabalhando nela O assunto de hoje, turma É algo realmente muito interessante Dinossauros Quanto mais alto era o maior era o tubo Até agora tudo bem Acho que o Err tirou um dia de folga É, para incentivar vocês A aula de hoje Será o estilo de um programa de TV O aluno que responder mais perguntas Irá para a casa com... Ganha para mim, ganha para mim Sabe, uma disputa dessas contra adversários desarmados não seria justa Oh, por favor Tá bom Eu quero grande divertimento com minha inteligência superior Vou tacar fogo neles Se souberem a resposta Toquem a campainha usando o som bucal de sua preferência Podem testar as campainhas agora Sim Amp Muito bom A primeira pergunta é Quando os dinossauros dominaram a Terra? 65 milhões de anos atrás 65 milhões de anos atrás Oh, muito bom, Billy Os dinossauros tinham sangue quente ou sangue frio? O bizarque? Sangue frio Isso é uma pegadinha Lamento, ainda não se tem certeza Próxima Como os dinossauros faziam para se equilibrar? Ruby? Fred Smertz Está comendo de novo Fred, sabe a resposta? Não Ué, você não fez o sinal? Esse foi poderoso Vamos continuar Sim Os dinossauros mantinham o equilíbrio com a cauda Isso mesmo Minha campainha está quebrada Deve mesmo Deixa eu ver Ah, acertei O espesso crânio do parquicefalossauro deu a ele um curiosíssimo apelido É crânio do parquicefalossauro É crânio do parquicefalossauro É de que um meteoro gigante chocou-se com a terra Criando uma enorme nuvem de poeira sobre a terra Que escureceu o planeta e bloqueou a luz solar por muito Seja um especifico Seja um especifico Uma grande mudança climática Está certo Isso não é justo A incatidão não tem lugar na ciência Se equilibram com a cauda, cabeça dura, mudança climática Marcos, você acertou todas, por que não fez sinal? Porque eu não quero participar Mas você é o mais inteligente da sala, não pulou várias séries à toa Mas, e se eu errar a pergunta? Tudo bem, eu prefiro ficar olhando Mais uma e você empata com a menina Lídia Não que faça diferença, o importante não é ganhar, o importante é... Cala a boca, eu não consigo ouvir Eu tenho na minha mão a pergunta final Qual é... Vamos lá, vamos lá O nome do dinossauro de cimação dos Flintstones Rex, é tiranossauro Rex Quem? Dino, o bichinho dos Flintstones é o Dino Oh, meus parabéns Dino? Quem é esse Dino? Boa resposta, e na forma de uma pergunta Lídia é nossa querida e dinossauro Venha pegar seu prêmio Alguém ouviu alguma coisa? Armação, carmação, eu sinto o cheiro de rato Eu sei muito mais sobre os dinossauros do Kimachi Eu vou dar uma aula sobre os dinossauros que nunca, nunca esqueceram A parede que o Will está tentado Segurem-se todos Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, sai. Ai, 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 sai. Felizmente, para nós, um exemplo visual. Alguém sabe o nominho dele? Tirenosauro, tirenosauro. Isso mesmo. Finalmente você falou, Marcos. A CIDADE NO BRASIL E ainda tem gente que acha a escola chata. Poxa vida, vocês viram só? Pobre senhora Snowgrass. Tá brincando? Pobre tira noção. Estrutura óssea? Fascinante. Ah, vocês têm que ver isso. Como vocês todos podem ver por esta disposição, ele foi feito para correr. Isso não é justo, atormentar um pobre animal assim. O que fazer? O que fazer? Ei, cabeçadura. Por que você não pega alguém do seu tamanho? Sim! Vocês primeiro. Bom trabalho, Billy Não foi nada O velho Earl conseguiu desta vez É, ele conseguiu transformar a escola Numa selva da era mesozoica Especificamente do fim do período jurássico Colégio pré-histórico Rinoceronte voador Não podemos fazer nada aqui Temos que passar pelo tiranossauro Mas o tiranossauro corre a 110 km por hora Eu sei, ganhei o concurso Nós precisamos de uma distração Ruby, é com você Olhem, pessoal É o passe Eles estão fugindo, fantasma Em enceradeiras Eu diria que eles realmente acharam uma saída limpa Podem correr, mas não podem se esconder É, continuem correndo Vejam só Cuidado, mais dinossauros à frente Por baixo É um poço de lava Vamos pela casa Liquidação de sapatos Ah, legal, liquidação Anda logo, mulher Acho que o tiranossauro não vai mais incomodar a gente Não, ele vai refomer a frente Ele pensa em algo Você é bom nisso? Ei, eu faço as coisas Quem pensa é ele Anda, Marcos Temos que pensar em alguma coisa Ah, bom Ah, tem uma saída Então fala qual é Eu, eu, eu Prefiro não dizer É meio complicado Marcos! Tá, tá bom Sabemos que alguns dinossauros morreram em pântanos e areia movediça É ruim, hein? A escala não tem nem areia movediça Não tem nem uma lanchonete decente É verdade, mas Tem uma piscina Pode nos dar 60 mil pacotes de aveia instantânea, por favor? Só pra você? Na verdade, é pra ele É, eu não quero ser chata, não Mas como uma tijera de cereais gigante vai nos salvar de um enorme monstro? Meninos! Eu respondo a pergunta Veja, Ruby Tempo esgotado, pessoal Nossa pedida chegou Tomara que funcione Quente Conseguimos! 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 Eu estou surpreso que um intelectual como Marcos tenha tido coragem de contar uma ideia dessas Impressionante! Impressionante! Impressionante? Sim! Mas satisfatório do ponto de vista da vingança, não! Marcos arrasou, hein? Valeu, maninho! Ei! 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 Relaxa! Eles são herbívoros Herbívoros? Vegetarianos Ah, ufa! Não, não! Isso não é bom! Eu não tinha pensado nisso Temos que sair daqui agora! Eles são inofensivos Não gostam de carne Assim como os herbívoros vieram pra cá, os carnívoros virão atrás dos herbívoros Carnívoros? Carnívoros? Comentões de carne! Ufa! Muito bem, Marcos! O que não tocou a cineta do jantar? Eu não devia ter falado nada! É tudo culpa minha! Ah, eu não posso olhar! É mentira! Isso não é bom, não! Não! Próxima vez, guarde suas ideias pra você, Marcos! Por favor, que tenha uma próxima vez! Pessoal, tem um aborto aqui! Pena, quase pegamos eles! Eu vou fazer um lanchinho! Quer alguma coisa? Vocês podem ter escapado, mas nunca, nunca salvarão sua escola! O quê? O que foi? O que eu perdi? Ouviram? Ele acha que ganhou! E agora? Só temos que dar um jeito nos dinossauros! Ah, então vamos aproveitar e acabar com a gripe! A gente pode encerrar o chão! É para os dinossauros escorregarem pra fora! Marcos, meu chapa! Nós precisamos de você! Você tem alguma ideia? Depois do que aconteceu... Vamos lá! É melhor eu ficar quieto! Me preocupo com esse garoto! Neste momento, está desligado demais! Se é que me entende! Isso é verdade! Mas meu adversário não tem algo fundamental a todos os grandes homens geniais que é... Confiança não é verdade! Marcos! Não enche eu! Esta é uma festa particular! Nada de penetras! Perdemos a imagem! Vá até lá e descubra o que estou fazendo! Lá em cima com os dinossauros e cheirando a queijo fatiado, é isso? Eu sei como você se sente, amigo! Mas e daí se seu plano não deu certo? Eu não devia ter falado até ter certeza que ia funcionar! Você salvou a gente do perigo por um bom tempo! Por isso nunca deve ter medo de contar uma ideia, Marcos! É como representar! Não se consegue o papel principal sem tentar! Às vezes é preciso ir em frente, se arriscar, ver o que acontece! É por isso que daqui pra frente, maninho, se tiver alguma ideia, quero ouvir por mais maluca que eu achar! Tá bom! Uma era glacial! Você disse era glacial? Ei, se o Marcos disse que podemos criar uma era glacial, então nós podemos criar... Ah, não! Não podemos! Mas podemos fazer uma outra coisa! Eu e o Marcos vamos trabalhar! Vocês duas mantêm o Air longe da gente! Ué, como vamos fazer isso? Anda, porque está demorando! Dons armas em perigo! Isso que é diversão! Anda logo, ataca! O que está acontecendo? É um truque, oh! É só um boneco e um efeito especial, olhe! Não! Oi, mãe! Eu tô quase terminando aqui! Como vai indo? Ótimo! Eu tô desviando toda a energia diretamente pra cá! É agora ou nunca, amigo! A ideia foi sua! Vai em frente! Tomara que funcione! E se não funcionar? Bom, pelo menos nós tentamos! Eles estão indo embora! O que vocês fizeram? Não fizemos nada de mais! Só mexemos no sistema do ar condicionado! Bem-vindos à era glacial! Pra onde eles vão com tanta pressa? Os dinossauros são acostumados com o calor! Eles estão indo para o lugar mais quente da escola! A sala das galdeiras! A sala das galdeiras? Puxa! Eu é que não gostaria de estar lá! O quê? Odeio esses garotos! Professor Mulligan Oh! Vejo que o problema do lagarto foi resolvido! Bom trabalho, Beautiful! Agora conserte o ar condicionado, sim! Tá! Só depois que eu limpar! Tonto! Puxa vida! Toda aquela agitação me deixou com fome de leão! Come, Ruby! Não tá com fome? Eu? Comer dinossauro? Por que não? Eles iam comer a gente? Anda, Ruby! Vai em frente! Você nunca vai saber se não tentar! É assim que se fala, hein, Marcos? Mais um ponto para os mocinhos! E outra ficha nos arquivos do rinoceronte voador! Ai, pra mim já chega! Eu aposto que o Weir também já está cheio dos dinossauros! Raticus! Meu computador! Eu levarei semanas para consertá-lo! Não tem problema, fantasma! A maior parte das peças está boa! Um pequeno ajuste aqui! Um encaixezinho ali! Raticus! Não! Você não sabe o que está fazendo! Pare antes! Cola, vamos! Não tem problema nenhum aqui! Eu estou quase conseguindo! Aconteceu! Aconteceu! Fantasma! Raticus! Eu vou te dar, Manoel! Foda-o! им spots! Eu tô Stellva Goldzone! Joanael OS Abella – Ta-um – Magic! Eu vou te dar, Manoel! É uma equipe de tamborリほう departmental! Eu sou sponsor! É porque quem ?" Obrigado.